Ao longo de estradas floridas, na região serrana do Rio Grande do Sul, o visitante chega a Gramado. Suas belas e confortáveis residências de arquitetura europeia marcam nitidamente a influência de seus primeiros colonizadores. O artesanato de madeira é uma das atividades características da região, bem como a confecção de grande variedade de objetos de vime. Além de sua excelente indústria de malhas e tapetes. O Lago Negro completa o aspecto de tranquilidade que envolve a cidade, convidando a um reconfortante descanso ou férias. O espetáculo da floração das hortências, com as jovens em seus trajes típicos, faz em Gramado identificar-se com as mais pitorescas cidades das montanhas da Suíça, Itália ou Alemanha.